Portugal é pra lá que eu vou E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando um vídeo muito inusitado Pra quem não me conhece, meu nome é Deni Silva, seja muito bem-vindo ao canal Portugal é pra lá que eu vou E hoje eu vou fazer um experimento de camarão seco, camarão desidratado Procurei, procurei receita na internet, porque vocês que não sabem, pra quem mora aqui no exterior, quem mora fora do Brasil É complicado demais encontrar camarão seco e como uma boa baiana, né meu amor? Eu sou apaixonada por comida baiana, a gente tenta fazer aqui e não encontra camarão seco E aí pesquisei, pesquisei na internet e eu vou tentar pôr em prática essa receita que eu achei que eu acho que vai dar super certo Então eu convido vocês pra acompanharem esse meu experimento e vamos ver o resultado, né? Que eu inventei de fazer uma galinha de xin-xin, xin-xin de galinha, né? Xin-xin de galinha, então bora lá, viu? Bora ver como é que vai sair esse negócio Minha gente, eu vou experimentar um pouquinho, eu só comprei esse pouquinho porque a gente não sabe, né? Se vai dar certo Comprei lá no Pingo Doce, deu R$2,95, menos de 15 gramas, tá vendo? E ele aqui ainda tá congelado, eu vou esperar ele descongelar um pouquinho, tá vendo? Tá bem congelado ainda porque a gente raramente encontra camarão fresco aqui, né amor? Então tem que esperar descongelar Gente, já está aqui o camarão e a água fervendo Aí ele ainda não está... Ai, sai! Ele não tá totalmente... como é que fala? Descongelado não Mas eu vou botar aqui E dizem que é o quê? Que é o seguinte, você tem que deixar ele Quantos minutos? Até ele ficar todo rosinha Depois que ficar rosinha Todo rosinha, escorre a água Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Pronto minha gente, já escorri Eu deixei mais ou menos um minuto só Pra não sair o sabor, sabe? Então foi só pra ficar mesmo vermelhinho E aí o que é que eu faço agora? Deixar escorrer bastante pra não ficar molhado E vou colocar aqui Aqui eu já tenho uma forma com sal Já forrei aqui com sal E depois eu vou colocar ele E cobrir com sal em cima E colocar no forno Pronto gente, eu já forrei aqui como vocês viram O sal já secou Eu já pus ele Pode mostrar aqui, Carla E agora eu vou colocar o sal por cima Pra deixar ele coberto Com sal Como tem pouco eu não vou colocar aqui não Aqui já chega Tô fazendo tudo a olho, tá? Na receita que eu vi, cobria tudo Mas eu acho que não é necessário Bora ver se dá certo Eu gosto de mudar tudo, né? Pronto, depois daqui o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar no forno pré-aquecido Cento e oitenta durante uma hora e meia Ok? Chico Bora ver se vai dar certo aí É da linda que a bicha é miserável Mas eu acho que eu deixei isso Muito... Ah não É só de cima Porque eu acho que tava com um pouco Olha Sequinho E agora eu vou Pera aí Que eu vou mostrar pra vocês depois Vou tirar aqui do sal Gente Olha como ele ficou A Mariana A imagem tá mais feia do que a pessoa Como ele ficou Eu acho que eu botei muito tempo Deixei muito tempo E Botei pouco sal Tá bom? Aí na próxima vez que eu fizer Eu digo a vocês Se ficou bom ou não Mas aqui eu vou usar, viu? Não tá estragando Vou usar Vou fazer aqui o xixi de galinha Eu botei isso pra isso Nem pra testar Mas parece que deu certo, hein? Meu povo lindo Aqui tô eu de volta Pra poder dar uma breve explicação rápida Pra dizer pra vocês Que sim Super deu certo O processo do camarão seco A aparência dele não ficou Tão convidativa Como eu gostaria Mas o que importa é o sabor O sabor saiu realmente Do jeito Como se fosse o camarão seco mesmo Que a gente compra, né? Fica aí super a dica Super vale a pena Pra quem tá fora do Brasil Que tem dificuldade de encontrar Esse camarão seco Aqui a gente não encontra o camarão seco E que gosta de uma comidinha Assim baiana Como eu Gosta de uma comida tradicional Então Fica super a dica Vale muito, muito a pena Então só precisa dar um ajustezinho aí, né? No tempo Como eu falei anteriormente Dar um ajustezinho no tempo E cobrir total de sal Pra que ele não fique tão ressecado Então Como eu usei ele pra fazer o xinxin Vocês viram aí Ficou Hum Hum Delícia Não foi porque eu vi Não, mas eu broco, viu? Rapaz Eu não me acho Mas a verdade Saiu maravilhoso Foi a minha vez Primeira vez que eu fiz xinxin de galinha E eu amei Se vocês pudessem sentir o cheiro daí Ave Maria Ficavam doido Então super vale a pena Porque eu queria Deu super certo Porque Talvez se fosse pra comer Num acarajé Não desse certo Por quê? Porque ficou bem durinho, né? E como eu triturei Que era a finalidade Minha finalidade era essa Triturar pra colocar no No xinxin Então super Deu certo Ficou Maravigold Então eu super indico Eu não poderia deixar De compartilhar essa dica aqui pra vocês Que eu acho legal Porque é tão difícil Quando a gente procura Procura E eu acho uma solução Meus amores Agora aqui em casa Não vai faltar comida baiana Tão cedo Porque todo dia Eu vou querer fazer uma coisa Real Super vale a pena Então, ó Vocês que estão fora aí Ou então que conhecem Alguém que tá fora E que sente falta Da nossa culinária baiana Aperta o dedinho aí Compartilha com todo mundo Pra fazer essa experiência Que realmente vale a pena O sabor fica Show de bola, viu? Espero que vocês tenham gostado E um cheiro Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau